Vamos continuar aqui agora, eu vou mostrar para vocês algumas infrações comuns, são aquelas mais comuns que tem no trânsito, e essas costumam perguntar na prova, na lata, isso é infração o que? Então vamos ver aqui, o artigo 67, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, cinto de segurança é infração bem comum, galera deixa de usar mesmo, principalmente no banco de trás, ela é infração grave, tá? Aqui ó, grave, essas aqui vocês vão precisar decorar, tá gente? Não precisa decorar agora na hora da aula, você não vai conseguir, só estou mostrando para vocês, depois vocês vão ter que voltar e decorar, pede para mim o material que eu mando esses slides para você, que aí se com os slides na mão você consegue rever a matéria e decorar, é um grave ó, grave, cinto de segurança é grave, dá multa, toda infração vai dar multa, e a medida administrativa, retenção do veículo, viu? Medida administrativa começa sempre com a letra R, não é? Retenção do veículo, o que é retenção? Chama o guincho e leva o veículo? Não, não, retenção o veículo fica no local, guincho é remoção, é remover, retirar o veículo de onde ele está e levar para o pátio, lembrando que a apreensão nem existe mais, tá? Mas não está levando ele para o pátio, ele vai ficar preso não, a apreensão que era uma penalidade que existia, não existe mais, que aí se na sua prova você já descarta de cara, hoje em dia com o veículo só existe a retenção, que é o veículo que está no local até o problema ser solucionado, qual que é o problema aqui? Estava sem cinto de segurança, está aqui ó, retenção até a colocação do cinto, tem que colocar o cinto, né? Aí o pessoal fala assim, ah, mas é óbvio que o cara vai colocar o cinto, que se ele não colocar ele não pode sair dirigindo, é porque às vezes o veículo não tem cinto, está com o cinto danificado, ou com a problema que precisa ser solucionado, não é só a multa não, o veículo vai ficar retido, aí não sai daqui enquanto você não regularizar esse problema, qual que é o problema? O cinto, tem que pôr o cinto. Próxima, aí eu falei que com o veículo isso existe em duas coisas, né? É a retenção, que é o veículo que fica no local, e a remoção, a remoção ela vai acontecer em 90% das vezes por questão de estacionamento, aí o veículo estava em frente a uma garagem, aí o dono da garagem chamou o policial, o policial foi lá, autuou, e vai deixar o veículo na frente da garagem, não pode, tem que chamar o guinche e leva embora, né? Aí dá a remoção. 90% das vezes a remoção vai acontecer por questão de estacionamento, 90%, não é 100% não, tá? Por exemplo, é o licenciamento atrasado, que nós falamos hoje na aula de hoje mesmo, ele não é estacionamento, aí nada a ver com estacionamento, e ele dá a remoção. Se o licenciamento estiver atrasado, ele chama o guinche e leva. Isso aí o pessoal sabe, né? Não pagou IPVA, meu amigo, parou ali, o licenciamento atrasado, leva no guincho mesmo, isso aí a galera sabe. Tá acostumada a ver carrinho do pai, da mãe, do namorado, do marido, em cima do guincho aí. A outra aqui é o celular. O celular, gente, a galera tá confundindo, achando que é infração gravíssima, toda infração do celular é gravíssima, não é. A infração do celular é média, média. Ó, dirigir o veículo, utilizando-se de telefone celular. Tá aqui, ó, a infração média. Guarda isso. Agora, caracterizar-se-á. O que é caracterizar-se-á? Podia ter usado um vocabulário mais fácil, né? Caracterizar-se-á, quer dizer, ficará caracterizada, ficará constituída. A infração também acontecerá como gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Tá vendo esse cara, essa imagem aqui? Repara que o celular tá, ele tá preso num suporte e o suporte está no volante, ok? Ele não tá segurando, ele não tá manuseando, ele tá com a mão no volante, certo? Com a mão no volante. O celular tá aqui e ele tá usando o celular, ele faz uma ligação. Se for só pro GPS, não tem problema não, até porque no volante aqui não seria uma boa ideia não, né? Mas o celular pra GPS pode, porque o GPS ele é permitido quando você tá dirigindo. Pode bater no suporte lá no painel, no parabrisa, no GPS não é problema nenhum. Pra ligação não pode, tá? É telefone celular. O GPS não é telefone celular, é usado no smartphone, né? Você roda ele no smartphone, mas não tem problema não. Então aqui, ó, ele não tá segurando o celular, então a infração é média. Agora aqui ele tá segurando, ele pegou o telefone, levou na orelha, ó. Se ele tá segurando, aí é gravíssima. Você quer ver um outro exemplo? Seu celular tocou, você parou, atendeu, como a ligação tava demorando, o que você fez? Você botou no viva voz, deixou em cima do banco do carona e foi embora dirigindo e conversando no viva voz. É infração de trânsito. Aí eu pergunto pra vocês, média ou gravíssima? Média. Média. Por quê? Porque apesar de ele tá usando o telefone celular enquanto dirige, ele não está segurando o telefone, beleza? Já viu o motoboy quando ele prende o telefone aqui, ó, no capacete que fica preso na orelha ali? É infração de trânsito. Média ou gravíssima? É média. Por quê? Porque ele não tá segurando o telefone, entendeu? Então uma setinha é isso. Se ele estiver segurando, ó, ó, segurando ou manuseando, mexendo nos aplicativos e tal, aí é gravíssima. Você não estiver segurando o telefone, aí é média. Ficou tranquilo, não ficou? Show? Então vamos continuar. Mais um aí. 244 agora que é o da motocicleta. É, moto, ó, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Se você tem dúvida sobre a diferença entre esses três veículos, tem aula minha lá no curso explicando. Se ainda assim você ficar com dúvida, nessa aula embaixo do vídeo, você pode perguntar pra mim que eu te mando um vídeo específico explicando sobre isso. Então conduzir motocicleta sem usar capacete é infração gravíssima. Perceba que aqui tá sem usar capacete com viseira, com viseira, capacete com viseira. Porque se o problema for a viseira, veja bem, ele está de capacete, só que a viseira está aberta ou está sem viseira. Lembrando que o óculos, aquele óculos de andar de moto mesmo, não é o seu óculos de grau, nem óculos escuro, é o óculos de andar de moto, é o óculos de proteção. Ele também pode substituir a viseira, tá? Às vezes o capacete não tem viseira, mas o cara está usando óculos de proteção, problema nenhum. Então são duas infrações diferentes. Sem o capacete é gravíssima. Agora está com capacete, mas sem viseira ou sem o óculos, aí a infração é média. Pegaram isso aí? Tranquilinho também? Bora pra frente. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou placa de parada obrigatória é infração gravíssima. É outra infração bem comum essa também, né? Bem comum. É ou não é? É, né? Todo mundo concorda que é. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou parada obrigatória é infração gravíssima. Muita gente pergunta, não, do amarelo é infração avançar amarelo? Não é. Só que o amarelo, ele já é um sinal de alerta pra você diminuir e parar. Se você insistir e passar nele amarelo, se conseguir passar nele no amarelo, não é infração não. Agora você der a falta de sorte. Na hora que você estiver passando pelo sensor ali, em cima da faixa de pé 10, da linha de retenção ali, tem os sensores. Você foi, estava amarelo, na hora que a roda passou no sensor, o sinal vermelhou lá em cima. Aí você vai ser multado. Por isso que não pode ir no amarelo, né? Tem que ir no verde. Amarelo para. O amarelo serve exatamente pra isso. Pra você saber que precisa parar. Inflação gravíssima, tanto o sinal vermelho do semáforo, quanto a placa de parada obrigatória. Mais uma. Transportar crianças sem os dispositivos. Olha aqui a menina, ajoelhada no banco de trás. Se não estiver na cadeirinha, no bebê conforto, nem no assento de elevação, é infração gravíssima, tá? Ou, às vezes a criança já tem mais de 7 anos e meio, aí ela já não precisa andar mais nesses dispositivos, né? Chegou cadeirinha. Porque de 4 a 7 anos e meio é o assento de elevação. Vamos supor que a pessoa já tem 8 anos. Ela tiver 7 anos e meio, ela já não precisa andar no assento de elevação mais. Mas ela tem que andar no cinto de segurança lá atrás. Qualquer pessoa maior de 10 anos, maior de 10 anos, que tiver sem cinto, a infração é grave. Nós até vimos a do cinto nessa aula de hoje. Agora, uma criança de 10 anos, entre 7 e meio a 10 anos, que tiver sem cinto, aí a infração é gravíssima. Porque, no caso dela, é considerado dispositivo de retenção, né? Pra criança. Que de 0 a 1 ano é o bebê conforto, de 1 a 4 anos é a cadeirinha, de 4 a 7 e meio é o assento de elevação, de 7 e meio a 10 é o cinto de segurança no banco traseiro. Olha a medida administrativa aí, ó. A retenção do veículo, viram? A retenção do veículo, viram?